No vídeo anterior, eu acabei fazendo uma peripécia e dando uma das frutas que a Laura, minha namorada, estava meio que precisando. E dessa vez eu vou fazer uma coisa diferente. Mas antes de tudo, já se inscreve aqui no meu canal, compartilha esse vídeo com um amigo e também passa no canal da Laura, que ela voltou a postar Blocks Fruits. Tá aí na descrição. Comenta lá, João lindo, só pra ela saber que eu sou lindo, né? E também dá uma passada no canal do Nicolas e comenta que o Nicolas é feio, só pra também aumentar a minha autoestima, né Nicolas? É, é, vamos. Comenta, hein. Mas ó, Nicolas, o negócio é o seguinte. Hoje eu não vou dar uma fruta pra Laura, eu não vou dar duas frutas pra Laura, eu não vou dar três frutas pra Laura, eu vou dar quatro. Quatro? Exatamente. Já sei, já sei. Eu, o quê? Você vai dar uma bomb, uma spike, uma chop e uma mola. Não, não é assim também, não. Caraca, se não é isso, tá saindo lucro. Não, não, não. Tem umas que são melhorzinhas aqui e tals, mas eu quero ver se ela não tiver. É o seguinte, eu vou dar a minha fruta mais cara que eu tenho pra ela. A mais cara? A mais cara, só que eu quero ver se ela tem base de troca pra trocar comigo. Bom, vamos lá que ela provavelmente deve estar upando como sempre, menina, menina de várias... É uma miragem, né? É uma miragem? Ela já até aprendeu a vir aqui pra mansão? Eu acho que ela tá upando aqui. Não, ela tá achando que ela corre. Oi? É... Ô, menininha, vem aqui. Ah, menininha. Vem aqui, ó. Vem cá, amor. Eu tô upando, eu tô trabalhando. Não, mas vem cá, segue aqui rapidinho. Vai ser bom pra você. Certeza? Absoluta, vem cá. Menina da cara amarela. Aqui, ó. Fala com esse cara aqui, ó. Um cara? É, você tem que entrar aqui. Tô aqui. Esse aqui, ó. Com esse aqui, tá. Vou falar com ele. Ô, aceitar? Spallpoint? Ah, tá, 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 tá. Pronto, agora a sua vida vai ser mais fácil. Obrigada, Joãozinho. Bom, mas deixa eu te... Tchau. Tchau. Mas deixa eu te falar, Laurinha. Eu tô assim, eu tô querendo te ajudar. Sério? Aham. Mas você só me esculachou? Mas quando que eu fiz isso? Não fez, Nicolas? Você, na verdade, o Nicolas também me esculachou. Eu não. A gente já fez isso, João. Eu não lembro. Também não. Bom, mas, Laura, o negócio é o seguinte. Eu vim aqui pra lhe presentear novamente. Eita, mais presente? Hoje, hoje a sacada é diferente. Eu não tenho uma fruta, eu não tenho duas, eu não tenho três. Eu tenho quatro frutas pra você. Mentira. Verdade. Quatro? É. Você vai me dar todas, mas são boas? Olha, depende. Ai, ó. Você vai me dar fruta ruim? Ó, tem duas aqui que eu considero muito boas e uma que eu considero mais ou menos e uma que eu considero ruim. Tá. Duas boas e uma média e uma ruim? É. Tá, tá bom. Tô no lucro. Então, só que primeiro... Vem cá, vem cá. Cadê você? Cadê você? Vem aqui na mansão. Na mansão... Na mansão Blocks Fruits. Mansão Estronda? É, mansão Maromba. Vem cá. Eu quero que você me fale quais as frutas você tem no seu inventário aqui. Fala pra mim. Tá, vou te falar. Na verdade, faz o seguinte. Vem cá, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Coloca só as frutas aí pra mim ver. Vem cá trocar comigo. Aonde? Aqui, na cadeirinha. Senta do outro lado ali. Ah, vou jogar truco. Não, não é jogar truco, não. Senta na cadeira. Ah, mas não consigo jogar. Clica no maisinho ali e coloca todas as suas frutas pra mim ver o que você tem. Coloquei. Não, não tá aparecendo nenhuma. Você não tem espaço. Ah, tá. É porque não dá pra colocar as frutas que eu já tenho, que tá cheio. Entendi, entendi. Bom, então não vai dar certo. Vai lá e fala pra mim que frutas você tem. Tá preparado? Tô preparado. Eu tenho a bomba, que é a melhor fruta do box. Tenho corte. Tenho a ice, que você me deu ontem. Coraçãozinho, coraçãozinho. Tenho uma areia, que você também me deu ontem. Diamante. Eu tenho a light e a terremoto. Olha, vou te falar que você não tem nenhuma das que eu vou te dar. Eita, tá. Legal, legal. 100% lucro. 100% lucro. Então, mas o negócio é o seguinte. Hã? Eu vou te dar as frutas. Tá. E se você achar que não é válido, eu posso te dar a minha fruta mais cara. Só que tem um porém. Tá. A minha fruta mais cara, você vai ter que trocar comigo. E tipo assim, você vai ter que conseguir me dar em valor. Que eu acho que é muito difícil. Porque a minha fruta, ela já tá dentro do inventário. Ai... Eu teria que somar todas as minhas frutas. É, mas tipo assim, eu acho que não iria dar de qualquer jeito. Porque a minha fruta mais cara, ela custa 3.2 milhões. Ah, não dá. Aqui, ó. Verdade. Por quê? O que que eu tenho? Eu tenho a minha mais cara. É a... É, não dá, amor. Ou talvez dê. Eu acho que dá sim. Não, eu... Ó, vamos fazer uma só... Não dá, porque as frutas que você passar pra mim, eu não posso ter. Ah, tá. É, então... Tipo assim, eu já comprei uma Game Pass que ela deixa eu ter uma fruta a mais de cada fruta. Só que, por exemplo, ó. Pra tu ter uma noção. Eu tenho duas Bombe, duas Spike, duas Corte, duas Mola, duas Kilo, duas Fumaça, duas Giro. Uma Flame, duas Falcon, duas Ice, duas Areias, duas Dark, uma Revive, duas Diamond, duas Light, uma Love, duas Borracha, duas Barreiras, duas Magma, uma Porta, Terremoto, Corda, Massa e Domínio. Que é a última. Que no caso é a Control. Ah, você tem pouca fruta. Não, eu tenho pouca. Era pra mim ter mais. É que agora eu tô fissurado, porque eu quero colecionar todas as frutas. Mas, ó, Laurinha, o negócio é o seguinte. Eu tenho todas essas frutas pra te dar. Eu não vou te pedir nada em troca. E, assim, eu acho que vai ser um bom negócio pra você. Porque por mais que tenha umas que não sejam boas, elas servem de dinheiro pra você gastar em Ride. Então, tipo assim, você tem que pensar da seguinte forma. E eu não consigo guardar nenhuma dessas frutas. Então, tipo assim, eu consegui fazer a proeza de juntar quatro frutas que você não tem. Ah, Nicola, dá pra gente fazer a salada de fruta. É, não é assim que funciona não, mas tá certo. Uai, amor, ele falou pra mim que pra mim pegar o Hack V2 eu preciso fazer a salada de fruta. Se você vai me dar quatro frutos, já é salada de fruta. Mas é que você precisa de um abacaxi, uma banana e uma maçã. Entendi. Bom, mas, ó, primeiro, você quer que eu comece pela pior, pela mais ou menos, ou pela melhor? Pela pior. Pela pior. Olha, a pior vai assim, eu tô falando sobre uma consideração minha, mas a pior, nesses atos... Não guarde todas, tá? Eu quero que você fique depois com todas na mão. Mas a pior, ó, é uma dessas daqui, ó. Spike. Você conseguiu decifrar alguma das outras? É fumaça, eu acho. Você tem certeza? Não. Não, você acertou. A fumaça é a que eu considero mais ou menos. Por que eu falei que eu acho que eu considero a fumaça mais ou menos? Porque a fumaça, ela é logia. Então, por mais de tudo, ela é logia... Ela tem uma vantagem. É, mas, tipo assim, eu usaria ela como dinheiro de troca pra fazer ride. Aham. Mas agora vem as duas que são boas. Agora eu quero ver. Tem uma, tem uma, tipo assim, né? Cada uma tem seu uso. As duas dão pra despertar. Eita! Então, assim, pra você, eu falo, é lucro. É negócio, é negócio. Tô gostando. É negócio, tá preparado? Mano, dá pra dar pra mamis. Aham. A primeira foi uma que eu... Na verdade, eu tenho que ser sincero. Essas duas aí eu encontrei no chão. Ah, tá bom. Mas eu encontrei. Foi com o meu radarzinho, mas eu encontrei. Tá bom. Essa outra foi uma pessoa que girou e conseguiu. Hum. Não chama Nicolas, não, né? Não, chama Muricolas. Muricolas, tá. É a Magma. Gosto! Eu amo a Magma. Amo. Obrigada, amor. Fruta cara, fruta cara. 800 pontos. Fruta cara, fruta cara. 800 pontos. Ele mandou até um A ali. Vou mandar um B pra ele. Não guarda ainda, não guarda ainda. Tá bom, tá aqui. Tá aqui, guarda aqui. E essa foi a que eu girei. Eu espero que você guarde ela com muito cuidado, coração e tudo. A Dark. Qual que é? Eu nunca peguei a Dark. Amor, já pegou sim? Já? É, a Dark... Tem certeza? Eu acho que talvez eu tô falando o nome errado, Nicolas. Oi. A Dark é a fruta do Barba Negra, não é? É. Exatamente. Quanto da escuridão? Você já pegou já, amor. Ah, eu achei que eu nunca tinha pego. Porque quando ela lançou, eu tava meio que já parando de gravar. Não, mas ela já... Não. Você tá confundindo com a Shadow. Será? A Shadow que lançou. A Dark já tinha desde quando a gente começou a jogar. Ah, então disfarça. Você ainda pôs nos tritão com ela. Lá embaixo do oceano. Eu achei que ela era aquela que solta um monte de coisa preta. Mas é ela? É. Ah, então eu tô confundindo das bolas. Enfim, é isso. E aí? Gostou? Real, real. Fala a verdade. Gostei! Posso falar a minha favorita? Ahn? Essa. Eu amo a Magma. Então, e a... Tanto que quando eu parei de gravar, eu estava com a Magma e ia despertar ela. E daí acabou que eu troquei e não despertei. É, e agora você tem a chance de despertar. E além de tudo, foi como eu te falei, né? Basicamente, eu consegui acertar e pegar quatro frutas que você não tinha. Espero que você faça bom proveito. Ó, agora de verdade, eu só não te dou a minha fruta mais cara porque você não tem coisa. Mas no dia que você precisar... Posso juntar? Pode. E daí... Tá bom. Ou se eu conseguir também, eu te lanço. Bom, família, mas é isso. Esse foi mais um vídeo. Eu espero que tenham gostado. Deixa aquele like. Tamo junto. E tchau.